Esse é meu bem! O programa Gente Carioca encontra numa noite dessas, Alberto, nosso querido amigo Alberto, que de dia, lava sua roupa de noite, beija na boca. Também, também. Pois é, então de dia ele tem um, é um emprego, é um funcionário de uma estatal, muito conhecida, e a noite é o Biloca, da Rádio Tupi. Eu falo a noite, porque o programa é de manhã, mas a voz é como se fosse a brincadeira com a música. Biloca, há quantos anos você trabalha nesse mundo que é o rádio? No mundo que é o rádio. Fernando, olha, o mundo que é o rádio deve ter o quê? Mais de uns 15 anos, bem mais de 15 anos que eu trabalho no rádio. E eu já passei, Fernando, por quase todos, acho que quase todos os emissores do Rio de Janeiro. Eu trabalhei na Rádio Carioca, fiz o programa do Antônio Carlos na Rádio Globo, fiz o programa na Manchete, fiz na Nacional, fiz na... E hoje eu estou na Tupi, entendeu, fazendo o programa lá com o Cristiano Santos, domingo show, é um programa que vai ao ar todo domingo, de... O programa vai de 4 às 8 da manhã, e eu entro no ar às 6 e 40 e vou até às 8. Eu tenho um espaço muito bom na rádio, você vê, uma rádio que é top de linha hoje, a Tupi, graças a Deus, toma uma audiência tremenda, E o nosso programa está indo muito bem de audiência também, entendeu, então eu estou muito feliz lá com o Cristiano Santos, com a turma toda, E a Tupi sempre me acolheu, assim, de braços abertos. E eu trabalhei na Tupi também com outros comunicadores, trabalhei com o Fernando Sérgio, com a idade da Tupi, trabalhei com o Heleno, então, é... Trabalhei com outros... O Aroldo Andrade, pegou também? Não, o Aroldo, eu sou muito... Filho. O Aroldo filho, eu sou muito amigo dele, mas não cheguei a fazer o programa com ele, com ele não. Eu fiz com o Barbosa, Barbosa também eu fiz, o Barbosa, eu fiz o programa na Tupi com ele também. E fiz na Nativa, com a Moniquinha, quando tinha a Nativa, a Moniquinha, lembra da Moniquinha, maravilhosa? Então, então eu também fiz o programa com a Moniquinha, e assim, e aliás, nós também trabalhamos junto na Carioca, né, lembra? Rádio Carioca. É, com a Esther Tacitana, saudosa, maravilhosa, Esther Tacitana, nós trabalhamos lá também, entendeu? Então, o rádio, engraçado, Fernando, o rádio, eu tenho o rádio no coração. A televisão me atrai, mas o rádio, eu sinto que está aqui dentro do peito, dentro do coração. Eu adoro o rádio. Bom, falar em biloga, a rádio rima com fofoca. Você é um fofoqueiro light. Exatamente. Agora, é um fofoqueiro mais fundo. Você, como é que você vê isso? Quem fala, às vezes, coisas que não são verdadeiras. É o fake news agora, né? Usa-se muito essa expressão. É a falsa notícia. Como é que você vê isso? Pois é, ô Fernando, eu falo o seguinte, olha só, eu tenho uma linha, eu sigo uma linha, a minha linha do bem. Então, eu acho que o seguinte, o que as pessoas falam, dizem, comentam, eu não entro nesse mérito, entendeu? Eu falo o meu. Então, é o seguinte, eu sempre elogio as pessoas, eu sempre ponho as pessoas pra cima. O programa lá, o meu quadro, por exemplo, lá aqui, aliás, nem mais é quadro, porque eu tenho uma hora e meia lá no programa. Eu entro todo momento. Então, eu sempre falo coisas boas das pessoas, mostro o lado positivo das pessoas, entendeu? E divulgo também os teatros, cinema, musical. Então, lá o programa é aberto pra todo mundo. Então, todos os artistas que queiram, que divulgam seus trabalhos, eu dou muito incentivo a esse pessoal. E sempre eu trago todo mundo, meu amor, meu querido, porque as pessoas, onde eu chego, é um carinho imenso comigo. Então, eu vou pra esse lado, o lado do bem. Bom, lado do bem e lado do mal. Algum processo? Bom, aquilo que você contou, você nunca recebeu nenhum processo, não. Nunca, 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 graças a Deus. Porque eu não falo mal, entendeu? Eu não falo mal de ninguém, não invento caluna, não digo nada, entendeu? E sempre falo coisas boas das pessoas, então eu vou pra esse lado. Engraçado, os ouvintes também, eu tenho, os ouvintes gostam, porque muitos ouvintes dizem assim, bloco, você é tão generoso, você é tão legal com as pessoas e ter uma pessoa assim é tão bom. Então, eu vejo que os ouvintes também gostam desse lado. E a prova disso é a nossa audiência, que nós somos líderes de audiência no horário, entendeu? Então, se as pessoas gostam que eu faça isso, então eu continuo nessa linha fazendo isso. Então, graças a Deus, nunca tive processo e nunca tive problema com ninguém. Aliás, aonde eu chego, os artistas sempre me recebem de braços abertos, porque eu tô sempre ali divulgando o lado bom deles, o trabalho deles e falando bem deles. Bom, eu ia perguntar uma fofoca, mas como o programa tá sendo gravado, aí quando vincular o programa, essa fofoca já passou. Já ficou velho. E pra agosto, o que que vem uma novidade? Existe alguma novidade? Alguém vai casar em setembro, em agosto, do meio artístico? Não, olha, o Fernando... Ai, você me pegou de supetão, o Fernando, assim... Olha, a Camila Queiroz e o Kleber Toledo vão se casar. Vão se casar. Vão se casar. Em agosto, setembro? Pronto, agora eu tenho que olhar a dada certa lá, que eu não sei ele, mas vai agora, pro final do ano, vão se casar, aliás, um casal belíssimo, né? Eu adoro a Camila Queiroz, adoro o Kleber Toledo, entendeu? Então, eles são atores maravilhosos, talentosíssimos, entendeu? Então, é isso que eu tô... Algum apresentador vai mudar de canal? Não, que eu saia... Algum apresentador tá trocando de canal, né? Não, olha, não... Me contaram um babado, mas eu não posso contar, porque eu não confirmei ainda. Isso eu não posso comentar ainda, entendeu? Essa é uma maravilhosa, a Xuxa, não? Não, não é da Xuxa, não. É outra pessoa que você conhece muito. O Gugu? Não, não... Ele tá querendo saber, né? Não, mas eu não... Eles querem saber. Pois é, mas eu não posso falar agora, porque eu não tenho certeza. Então, se eu não tenho certeza, eu não posso falar, né? Bom, se tem algum telefone de contato, um e-mail, dá pra gente, porque tem muita gente assistindo a gente, de repente, alguém quer te passar alguma coisa, convidar pra algum evento. Ah, claro! Não, eu sempre... Tem um WhatsApp, olha o seguinte, gente, tem um WhatsApp da Tupi, então, as pessoas podem ligar lá pro WhatsApp da Tupi, pode mandar mensagem pra lá, pedir abraço, que a gente manda abraço, e o seguinte, você quer mandar abraço pra mim também? Tem a página também do Cristiano Santos, Cristiano Santos Amigo Irmão. Então, você entra no Facebook, você entra na página dele, Cristiano Santos Amigo Irmão, aí você pode mandar mensagem pra mim, que é através da página dele, que eu mando abraço pra você. Fala da sua festa, fala dos seus eventos, fala da sua cidade, de tudo que você quiser. Bom, esse é o nosso querido amigo Alberto Iacovino, vulgo biloca na rádio, Tupi, líder de audiência, como a gente já falou, um grande amigo nosso, e ele, claro, é gente carioca. Fernando Resch para o Gente Carioca.